Ele começou a carreira na IBM, depois foi para a Nokia e está há 10 anos na HP, onde há dois anos ele comanda as operações aqui no Brasil. Hoje no Leadership Academy eu converso com Cláudio Raup. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Queria começar te perguntando um pouco sobre o início da sua carreira. Você começou na IBM, lá em 1986. Você sempre sonhou em trabalhar em tecnologia da informação ou aconteceu muito naturalmente? Eu formei em 86 em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E como todo engenheiro na época, sonhava em dar continuidade à minha profissão. Só que naquela época o Brasil crescia pouco, não crescia nada, a famosa década perdida. E praticamente não existia emprego para engenheiro elétrico no Brasil. E eu me recordo muito nas últimas aulas, no último semestre, um dos professores mais influentes da turma, professor de eletrônica, na nossa quase que despedida da universidade, e dizia, dando os parabéns aos formandos, aos novos engenheiros, engenheiros que estudaram muito para se formar, engenheiros completos, sabia-se da dificuldade de conseguir um emprego em engenharia. E ele dizia, mas por favor, não abandonem a carreira e não aceitem o primeiro emprego de vendedor que lhe oferecerem. Isso ficou bastante marcado. Então, na realidade, eu tive a oportunidade, a felicidade, que naquela época, ainda que engenharia não crescia, mas havia um setor que crescia bastante no Brasil, o setor de informática. E na época a IBM buscava trainees, formação de profissionais na sua base. E eu fui selecionado pela IBM para entrar e, sim, para começar com uma análise de sistemas, em 86. Isso foi já em Brasília. E logo em seguida, após entrar, me identifiquei com a indústria, com a informática, que era algo realmente maior do que eu imaginava. E logo vi que a minha carreira poderia seguir de uma forma bastante mais interessante, mais rápida. E eu começava a gostar, justamente de quê? Vendas. E tive a primeira experiência. Na época, a IBM começava a trabalhar com canais. E eu fui a pessoa da nossa regional que fez a implementação da estratégia, identificação de parceiros e os primeiros negócios através de canais. E, a partir de então, o canal virou uma paixão para mim. E aí, depois de 16 anos na IBM, a Nokia acenou com uma possibilidade de carreira internacional. Exato, exato. O que te atraiu nesse desafio naquele momento? Bom, na realidade, esses 16 anos de IBM, ainda que tenha sido uma empresa só, eu passei por muitos trabalhos, várias atividades diferentes. E a Nokia buscava uma nova liderança para o país, para a divisão de telefones celulares. E isso, no ano de 2002, a telefonia celular explodia no Brasil. Era uma coisa espetacular. A quantidade de oportunidade que tinha. E era uma empresa que precisava se estruturar. Uma estrutura básica de negócio de uma empresa. Era uma empresa que já tinha um bom tamanho de receita, mas a estruturação, desde a gente ter uma organização e competência maior em vendas, marketing, a parte de gestão de produto. A nossa fábrica crescia praticamente duplicada a cada ano. Estrutura de compra, estrutura de logística. A gente estabeleceu tudo isso na Nokia. Foi um grande desafio, um super crescimento que houve. E, basicamente, a empresa, o negócio crescia mais rápido que os processos podiam acompanhar. Isso trouxe bastante desafio, bastante aprendizado, para poder ter um negócio bem equilibrado e bem sustentável. Então, eu fui convidado pela corporação, pela Nokia Global, para um projeto de Selling Excellence, ou um projeto de desenvolvimento em competência de vendas, no qual eu liderei quando fui para Londres. Na realidade, eu trabalhava não para a Inglaterra, mas sim para a organização global, cujo objetivo era desenvolvimento de competências em vendas. Desde skills necessários, desde treinamento, desde account management, coisas que são básicas hoje em dia, mas que quando você tem mais demanda do que você tem capacidade de suprimento, você precisa menos. Na época, o CEO dizia que o objetivo dele era que a Nokia tivesse a força de vendas número um no mundo em termos de competências e capacidades, que é isso que ia fazer a gente se diferenciar perante novos entrantes que vinham no mercado, RIM, BlackBerry, mais tarde Apple e todos os demais. E uma coisa que sempre me atraiu na minha carreira e como profissional é sempre ter oportunidade de aprender e fazer coisa nova. Sempre me instigou muito um desafio novo de aprendizado, de explorar uma área não tão conhecida. e durante o meu período de trabalho, tanto na IBM quanto na Nokia, me propiciaram, mesmo estando na mesma empresa, vários tipos de aprendizados. Eu gostei muito desse trabalho. Talvez tenha sido o que mais me desafiou intelectualmente naquela época. Mudar para um país novo, ir para uma organização global, uma cultura nova e explorar áreas que não existiam na empresa e ter capacidade de implementar os seus processos. E aí, em 2008, exatamente nove anos atrás, na realidade, recebi um convite de voltar para o Brasil. Já na HP. Para a HP. Para liderar a divisão de computação pessoal, de PCs, na HP, em 2008. E foi quando eu voltei de Londres e ingressei na HP. Um super desafio. Eu cheguei no Brasil em outubro de 2008. E se você se recorda, em novembro de 2008, estourou a grande crise da bolha imobiliária. A famosa Marolinha, que, na realidade, foi um pouco mais do que isso. Bem grande. Mas que, de uma hora para outra, a gente tinha uma recessão iminente. O Brasil vinha de um crescimento bastante grande. Então, quando você tem um negócio de alto volume, como é computadores ou celular, enfim, ou qualquer outro negócio de alto volume, e, particularmente no Brasil, quando você tem manufatura local, pela nossa própria política industrial que o país adotou, que todo negócio de volume tem fábrica no Brasil. É muito mais competitivo você ter fábrica aqui do que importar. Você tem uma cadeia de supply chain, que é toda planejada, tem toda uma cadência, que vai desde o planejamento de vendas até a encomenda que você faz de componentes, que vem da Ásia, vem da China, até que você fabrique. Então, quando você tem uma crise bastante aguda, como foi aquela, e você tem toda uma cadeia já planejada vindo, você tem uma situação de administração bastante importante. É bastante importante que a gente atue rápido, que você possa antever o que está vindo, que você possa antever as consequências disso e ações que você vai tomar de previsão de tamanho de mercado, de ações de mitigação. E, de fato, a crise de 2008 e um pedaço de 2009, ela passou rápido e a gente teve um período de super expansão. Um crescimento bastante, bastante forte, que foi até 2012 no mercado brasileiro. Então, trabalhar no mercado brasileiro, trabalhar em tecnologia, trabalhar na indústria de alto volume, requer uma permanente atenção do que está se passando ao nosso redor, do ponto de vista de macroeconomia, do ponto de vista de indústria, do ponto de vista de evolução tecnológica, evolução de processo, porque tudo isso impacta. Quanto melhor e mais rápido você antever e poder tomar uma ação nisso, melhor você vai se sair para tirar proveito do próximo ciclo de crescimento que certamente vai vir. Você passou por diversas fases na HP, de crise, de crescimento exponencial e, mais recentemente, há um ano e meio da separação das empresas. A separação foi boa para a empresa e o que te trouxe de aprendizado pessoal e profissional? A separação foi muito boa para as duas empresas que na época se separaram. A HP no formato, a Hewlett-Packard no formato anterior era uma empresa de um portfólio extremamente amplo que vinha desde o PC de mesa, notebook, desktop, tablet, workstation, servidores, impressoras, serviços, outsourcing, bastante amplo. E no momento em que o mercado e a dinâmica da tecnologia se expandia rapidamente, a gente precisava tomar decisões rápidas no board que exigiam investimentos, foco. Então, foi-se tomada a decisão na época, a liderança da Meg Whitman, a nossa CEO da época, em fazer o split. Foi feito um anúncio prévio, um ano de antecedência. A gente não surpreendeu o mercado, a gente trabalhou, a gente comunicou e fez a separação e foi muito importante para as duas empresas. Particularmente, eu posso falar da HP Inc. Para a gente, trouxe de volta a inovação para o topo da agenda. A gente tem uma empresa mais rápida, mais ágil, toma decisões mais rápidas. E as consequências, os resultados já apareceram. Na época, logo após, quando a gente fez o split, as ações da empresa estavam cerca de 11 dólares. Teve um período que elas chegaram a 9. Hoje, nós estamos falando de ações a 19 dólares. A empresa hoje é focada em o ecossistema de computação pessoal e impressão. Veja bem que eu não falei de computadores, nem de impressoras. É computação pessoal e o seu ecossistema. A computação pessoal tem toda uma gama de serviços em torno do computador, como devices as a service, que cada vez é uma tendência maior do cliente buscar soluções em que ele não tenha que gerenciar o seu próprio patrimônio, fazer a compra, mas sim comprar como serviço. Como de fato já acontece no mundo de impressão, hoje a maioria das empresas, e particularmente no Brasil, que é um país bastante adiantado nisso, já compra impressão como serviço. A gente também se concentra em uma área de crescimento, ou seja, quais são as áreas de adjacência, de crescimento que a gente tem nas tecnologias existentes. E aí entra a aquisição, o anúncio da aquisição da divisão de print da Samsung, que a gente planejou completar até o final desse ano, em que traz para o nosso portfólio as máquinas A3, que a Samsung tem um portfólio bastante bom, traz patentes, e no fundo a gente cresce um segmento que a gente já é líder em várias áreas, em jato de tinta, em laser, mas o A3 era importante para a gente também. Eu diria o seguinte, o HP está executando bem o presente, mas está olhando para o futuro. Nessa fase que você falou, de toda a transformação que viveu e ainda vive a HP, no processo de separação, o que você teve que tirar da manga? Qual capacidade e habilidade você teve que tirar da manga para estruturar essa nova HP? Considerando que, claro, existe a corporação, mas existem também as especificidades locais. Quando a gente fez a separação, na implementação de cada país, nós tínhamos uma empresa estabelecida, a Hewlett Packard, e a gente fez o split da divisão de negócios e tinha-se que criar uma nova empresa para a empresa, ou seja, do ponto de vista legal, a nossa empresa, a HP Inc, foi a nova empresa a ser estabelecida. Naturalmente que a gente migrou pessoas, os negócios para essa nova empresa. Mas do ponto de vista de país, é uma experiência super interessante, porque a gente tem que começar do zero. Desde a gente estabelecer um contrato social, quem são os sócios, fazer registro na junta comercial, coisas que a gente não está acostumado a fazer. É tudo a burocracia, né? É, sim, mas são coisas importantes. Então, registro na junta comercial, abrir o CNPJ da empresa, a gente ter condições de operar. Depois a gente legalmente tem que fazer uma transferência de ativos de uma empresa para outra. Isso é feito através de um contrato, uma compra de ativos. A gente faz uma capitalização da empresa, depois a gente compra ativos. Quem são os ativos? São os contratos, por exemplo, que a gente tem com clientes, o inventário que a gente tem em fábrica. Porque, do ponto de vista legal, a Hewlett Packard Enterprise foi a empresa que ficou com o Legacy, que a gente chama. Então, foi uma experiência que foi muito além da experiência de business. Ela teve um desenvolvimento, digamos assim, estatutário bastante forte, em que eu tive que trabalhar naturalmente, junto com todo o nosso time de PMO, nosso time de finanças, em estabelecer uma empresa nova. Então, foi uma experiência riquíssima. E todo esse processo requereu, mais uma vez, cada vez que você tem um processo dessa natureza, dessa magnitude, um processo de comunicação muito forte. Uma comunicação interna, primeiramente, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, que na divisão todo mundo se senta confortável. Você, na realidade, está deixando uma empresa na qual o seu contrato de trabalho está estabelecido para uma outra empresa recém-criada. Recém-criada do zero. Naturalmente, que carrega o DNA, carrega todas as fortalezas da empresa original. Então, muita comunicação com o mercado, muita comunicação com os canais, muita comunicação com os clientes. E, ao mesmo tempo, por exemplo, migração de contratos. A gente tem contratos contínuos de prestação de serviços, como, por exemplo, eu falei de Devices and Services ou MPS, que é o contrato de outsource de impressão, que foram assinados como empresa e a gente tem que migrar esses contratos para outra empresa. Então, é uma experiência riquíssima para mim. Quando a gente fala de HP, a gente lembra da Maggie Whitman, apesar de ela ser a líder hoje da HPE. Ela também teve um papel muito importante na divisão das empresas. Você aprendeu alguma coisa específica com ela? Você ainda mantou um relacionamento? De que forma você acha que a liderança dela ainda impacta na HP hoje? Na realidade, a Maggie foi um ícone, um ícone na indústria, mais do que na HP. Teve uma história brilhante com o eBay antes de entrar na HP. Foi o board member, depois a CEO da HP. E ela fez uma bela transformação. Ela estabeleceu uma estratégia de crescimento e seguiu passo a passo o que ela havia estabelecido. Ela transformou também a liderança da HP. E ela teve, mesmo antes da separação, um papel importante junto ao Brasil. Ela teve no Brasil uma vez, depois várias vezes a gente fez a revisão de negócio. Ela foi uma espécie de madrinha do Brasil por um bom período. Eu tive boa relação com ela. e talvez a frase que mais tem me marcado da Maggie, ela dizia o seguinte, se tem um problema pela frente, avance sobre ele, não fuja do problema. Ela dizia, run to the fire. Não escape do fogo, vai na direção do problema. Porque um problema guardado na gaveta, se você senta em cima do problema, ele só vai ficar maior, ele não vai ficar menor. O problema não desaparece. Então, encare o problema, enfrente ele e use a estrutura que está à tua disposição para te ajudar a resolver problemas e também tirar proveito de oportunidades. Depois da separação, ela continuou como CEO da Hewlett Packer Enterprise e ficou como nossa chairman. até a semana passada. Passado, pouco tempo. Semana passada, ela saiu do nosso board depois de um ano e meio de contribuição. Ela também deu, estando no nosso board, uma continuidade de estratégia, de liderança, de gestão, que foi muito importante para a nova liderança, para o novo board da HP se estabelecer. Hoje, a HP tem uma liderança muito forte no board. O nosso CEO, que foi a primeira designação dele como CEO, também está indo muito bem. E tenho certeza que a Meg influenciou muito na transição para o novo CEO e também na formação do nosso board. E agora, para finalizar, o que você espera do Claudio Raup daqui a alguns anos? Quais são as suas expectativas? A minha expectativa, indo para o meu fundamento, eu adoro desafio novo, eu adoro aprendizado, eu adoro criar oportunidades, seja em momentos de crescimento, momentos de crise, momentos de reinvenção. Talvez a palavra que mais defina tudo isso, o Claudio daqui para frente vai continuar se reinventando. Eu adoro o que faço, eu amo o que faço, estou muito feliz na HP. a tecnologia é uma indústria fascinante, o que ela é hoje, o que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente vai descobrir, um pouco a gente já sabe, e existe talvez mais para frente, mais dúvidas do que perguntas, do que certezas. Então, a resposta para você é, eu vou continuar me reinventando. Com certeza, é uma ótima forma de viver, se reinventar sempre. Eu acho que vale para tudo, não só para o trabalho, mas a gente como ser humano, a gente está sempre buscando reinvenção, uma forma da gente estar se atualizando, e estar podendo tirar proveito de tudo que está ao redor. Ótimo, obrigada mais uma vez, Raup, foi ótimo conversar com você hoje. Obrigado a você, obrigado ao time da Etimid. Obrigada, eu sou a Débora Oliveira, para o Leadership Academy.